Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Let's get serious Fala galera, Sam aqui com vocês E bem vindos de volta no Ark Queria agradecer a todos vocês galera Vocês estão Vocês estão Né Dando um show nos likes aí Obrigado a todo mundo, por isso que estou trazendo Vários vídeos para vocês por dia Agora que volta a minha internet, é nóis mano É nóis Queria agradecer a Ness também que cuidou Direitinho de mim, demoraram para achar o problema Mas resolveram Não é para ficar criticando Na hora que eles arrumam a gente não fala Eles arrumaram direitinho Eles mandaram até uma equipe hoje de manhã na minha casa Perguntando, e aí, tudo tranquilo Agora, tá tranquilo cara É que é, se tuitou aí para nós Mas obrigado pela força galera Valeu mesmo e vamos continuar as nossas aventuras aqui Com os dinossauros Acho que vou pegar esse maluco aqui Vem cá maluco A gente está precisando de carne fresca cara Vem Quer se juntar o grupo ou quer morrer? Uma das duas, escolhe Escolhe a sua oposição Quer se juntar? Deixa eu ver se eu tenho carro para você Não, infelizmente Tu lá não vai se juntar não Cara, isso aí sem pegar comida Mano, o que é que eu estou fazendo? Nossa, não tem Não tem nada de Ervas medicinais aqui Não tem nada de ervas medicinais Vou voltar a pegar a comida Senão eu vou morrer aqui cara A minha moça come pra caramba O cara faz ginástica também Corre pra caramba Na manhã ela fica com fome Tem que compensar Ai, tô com fome Não almocei hoje Não, calma então Eu vou meter agora na energética Será que eu tô pegando Um narco ou não? Putz velho Não tô pegando nada de narco aqui Narco, 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 narco Os jogos sabem quando a gente tá precisando de alguma coisa Ah, vocês estão num dinossauro Vocês vão precisar de narco Ha, 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 ha Vocês não vão achar Uma cagadinha no mato Cagadinha no mato Vamos ver quanto tempo ele leva esse Nossa, mas vocês já viram a gente andando Com um Nossa, velho A gente vai matar geral, cara Não tem nada melhor que trabalhar em grupo Bora, cara Vira, velho A gente se juntar, trabalhando todo mundo junto A gente consegue pegar ele A gente vai chamar ele de dentadura Dentadura ambulante Uga, uga, xp Tá ganhando Bota um monte de xp da galera Mas não tá Tá subindo nada, cara Cadê o Cadê ele Será Mais pra baixo aqui Ali Ah, ha, ha, ha Uma renda de sede Nossa, ela não para, cara Ou comida, ou sede Tem que subir agora Tem que subir a comida e sede Pra ela não ficar me incomodando É um saco isso, velho Vai, vai, vai Sai, sai Sai Que isso Sem estamina, velho Sai Acho que tem roupa Não tô usando, né Cadê Tá ali E a minha carne Tá aqui ainda Nossa Pegaram toda a carne Seus ladrões Aí Deu uma Uma diarreia Como que tá As coisas aí, maluco Ixi Tá acabando Se eu Obrigar ele a comer Caraca E fêmea Ainda Tira uma foto Com ela Tirando foto Com carne Oi Vira ou não Vira Deixa eu ver Vou pegar mais peixe Cadê os peixes Cadê os peixes, cara Peixinhos Peixinhos Peixe Cadê os peixinhos Cadê os peixinhos, cara Peixe Pode não Pode não Pode não Tem outro ali Cabum Não Não cabe Não cabe Na cabeça Na cabeça Estamina traidora Estamina traidora, cara Nossa, sai da água Que droga de estamina Sobe estamina Sobe estamina Uma diarreiazinha Cala os peixes, traidores Toma ai Toma ai Toma ai Toma ai Vamos levar a carne pro maluco lá Caramba To cagando pra caramba velho Que isso Tome as frutas também Que ajuda na digestão Quanta carne que vai precisar hein, carne Oi moço Não, acho que nem tanto Tô cagando Olha, o Derso fez um produto aqui Pra eles dormirem Tem que cozinhar essa carne Antes dela Estragar em velho Vou pegar Ah, não tem nem como fazer Machado que eu não peguei Flim Que que ta faltando Que que ta faltando pra fazer machado Wood Madeira Bora pegar madeira então Bora pegar madeira então Rápido cara Tô todo mundo dividindo a experiência com todo mundo Mas não ta subindo quase nada Né? Olha lá 54, olha aí ó Foi quando eu fiz esse negócio aqui Vou fazer uma tocha que daqui a pouco vai escurecer E eu sei que fica ruim pra assistir Então vamos fazer a tocha aqui Talvez a gente já vai subir pro nível superior Pro 9 Nada Nada Cadê a tocha? Tô dando umas lagadas aqui Talvez porque to upando o video em galera Saudade Juga com a galera cara É muito bom É... Que que eu vou fazer agora hein? Vou buscar mais peixes Pra gente não ficar sem comida nunca Aí Eu vou ser o caçador Toma aí uma cagada na água Que o cocô deveria flutuar Mas não flutua? Ahaha É galera acho que eu vou subir a ca... a comida hein? Pra ela parar de incomodar Um pouco Ok O que que a gente pode aprender? Fechou? Você fazer casa... Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer água e essas coisas Escureceu Ae Ae Oh Marqueiro Vamo fazer o seguinte cara Vamo encher de lanças e vamo pegar uns... Triceratops ai só pra ter comida e... Pele e tudo isso Que que tu acha? Tipo ele precisa de oito cara Eu sei... Já matei um com oito... Lanças Beleza eu vou... Tá vamo preparar Assim que... Assim que tiver pronto me avisa cara Beleza Vamo fazer as lanças galera Quanto que precisa pra fazer lança Wood Wood É... Bora procurar wood Ah não Coloca fogo Vamo chegar no wood e a gente... Era bom pegar uns desses gigantes cara Derruba ele Tudo bem que não adianta pra... Que a gente não consegue... Na maioria mas deve ter muita carne nele e pele essas coisas Precisa de carne estragada e narco Precisa de carne estragada e narco Não sabia que precisava de carne estragada pra fazer aquele... Tô com carne aqui... Tô com carne aqui... Assim... Que estragar... Vai levar pra você... Beleza... A gente precisa de muita madeira... Também um pouco de... Trash... Tetch... Tetch... E... Flynn... Flynn... Tetch... 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 Rude de novo Nossa, que rocha gigante, hein Negócio não morrer, hein Beleza Tá bom, vamos lá Vamos lá fazer mais Três Já tá bom pra nós, mas a gente vai ter que fazer mais pra Pra não se ferrar depois Fazer umas dez Ué, falta uma Falta uma lança, galera Como? Tinha cinco, eu fiz três Eu tinha quatro, eu fiz três Eu não toquei Starving, do nada, acho que eu com fome igual O que que tá acontecendo contigo, moça? Tome aí Acho que vamos ter que fazer aquela fogueira pra fazer umas sopinhas legais e tal Porque essa comida aqui não tá ruim Já, ó Da caganeira Da caganeira Deixando a gente com fome muito rápido aí, né Olha aqui, peixinho, peixe cozido Ah, deveria ter pego um pouco de narco também Se tiver por aqui O problema é quando tem a árvore assim Baixe nele, cara Eu tô tentando juntar, velho Tô tentando Eu tô pesado aqui, cara O que que, a tic? Tô não conseguindo mais andar, velho Eu tô conseguindo mais andar, velho Vamos lá, pô Vamo ver como esta o nosso dinossauro aqui É carne ruim para a saúde galera Você acha que está comendo mais nada Olha lá Tô morrendo de sede Tô morrendo de fome Nossa congelando agora Gelo Bom galera eu vou fazer o seguinte Vou tentar matar esse Criceratops sozinho Deixa eu carregar a stamina Nossa como que está descendo a comida velho Amigo Desculpa ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega ele cara Pega lança Corre Eram 8 só cara Ai meu deus Não eram 8 só cara Corre atrás de mim! Ajuda! Ajuda! Socorro! Socorro! Ó, já acertei ele com 9, velho! Ele tá chegando, ele tá chegando, hein! Socorro! Ele tá chegando, velho! Me defende! Vai, Tancão! Mata ele, Tancão! Deixa o Tancão! Tancão tá matando ele! Boa! Chama o Tancão! Tancão, sai daí! Fusão aquele! Fusão! Aqui, 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 aqui as mansas, eu tô pesado de pé com elas! Ah lá, vamos pegar a carne desse... Ó! Deu quase nada, velho! Não vale, não! Dropei! Cara, ele não deu quase nada, as triceratops, cara! Não, pega aqui, ó! O... carne? Não, não! Eu queria pegar pele, essas coisas, pra ajudar, né! Então, ó! Aqui, ó! Vem aqui, ó! A tartaruga é melhor pra pegar carne, que eu vi até agora! E os dodôs, melhor pra pegar pele! Entendi! Beleza! Vou lá ver como que tá o... carne! Os outros... O... os outros eu não cheguei a ver ainda! Tá, mas esse triceratopo ser ruim, hein, velho! Ó, Tancão, me ajudou aqui, carne! Ó, ó! Que que é esse chapéu aí, velho, de cowboy, melocon? WTF? Ah, a gente sabe, pô, não? Você tem um chapéu aí, pô! Aonde que tá o chapéu? Tá aí, não sei... Tá aí! Tá aí! Não, quero ser cowboy não, velho! Larga a mão! Quero não! Foi isso aí, galera! Vamos ver como que tá o nosso dinossauro! Mais uma vez! Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos e... deixar um comentário! A gente tá continuando as nossas aventuras! Força no like! Valeu! Falou! Abraço e seja feliz! Não! 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 Tchau, tchau. Tchau.